Avisando para as elites, não vai ter golpe e respeitem o nosso voto, respeitem a democracia no Brasil. A primeira coisa que as elites fazem quando querem terminar com a democracia e dar golpe é tirar a nossa liberdade. Foi assim em 1964 na ditadura. A Dilma morava aqui e ela lutou contra a ditadura para se ter liberdade aqui mesmo em Belo Horizonte. Mas depois que eles tiram a liberdade, eles tiram o direito e o povo fica vivendo na miséria, na fome, enquanto só as elites têm direito à universidade, a andar de avião, a se enriquecer, à saúde e a ir na escola. Quando a gente conquista que o negro possa fazer parte da universidade brasileira, que o pobre pode andar de avião, que os trabalhadores brasileiros não vão passar mais fome, que o emprego e o salário mínimo têm que subir todo ano. Quando a gente conquista isso, as elites vêm com esse golpezinho, um michuruco, achando que o povo brasileiro é bobo. Mas é preciso aqui em Minas Gerais, além de denunciar esse Eduardo Cunha, que está ali o caixão dele, vai ser enterrado em Minas. Mas junto com ele, tem um outro que conspira, um menino mimado, um playboy do Rio de Janeiro, que nunca aceitou a derrota eleitoral. Esse playboy, como é que chama o playboy? Como é que chama o playboy? É o menino mimado que não aceita a derrota eleitoral. Sabe por quê? Sabe quem derrotou a S. Neves? Minas Gerais! Minas derrotou a S. Neves! Derrotou no primeiro, no segundo turno e derrotou em Minas Gerais na eleição para governador. Ele está ali no caixão também. Nós vamos enterrar junto os dois, o Aécio e o Cunha, para que nunca mais esses golpistas voltem aqui em Minas Gerais. Um abraço, pessoal. Muita garra. Vamos avançar no Brasil. Viva o povo brasileiro, viva os trabalhadores, viva as entidades sindicais, viva as entidades populares, viva o MST, viva a CUT, viva a CTB, viva o Partido dos Trabalhadores, viva o PCdoB, viva as organizações sociais. Um grande abraço, pessoal. É isso aí, companheiros e companheiras. Está quase na hora de iniciar nossa marcha. Está crescente aqui a mobilização. Comerciários de Betim presente.